Música E lia a tus papás que no vas a regresar Te vas con un loco que no te para de amar A vivir salvajes, libres, libres hay azancas Tus ojos brillan más que la luna, el sol y el mar Quiero desnudar tu alma y dedicarle una canción Darle todo mi cariño y entregarle mi amor Oh, 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 oh Qué bonito tú, vestido blanco Ella baila, ella baila con el campo Mira, mira corazón, no olvides el miedo que hay en ti Mas que deixe de sufrir, tudo aquilo já passou Grita e ponte a viver que tudo vai sair melhor Se é capaz de viver lá, lorando sempre em tua habitação Dile já a teus papás que não vas a regresar Te vas com o louco que não te para de amar A viver salvagens, livres, livres, áreas alucinas Tus ojos brillan mais que a luna, sol e mar Desnudar tu alma e dedicarle uma canção Desnudar tu alma e dedicarle uma canção Que toda tua mirada me demuestre teu amor Desnudar tu alma e dedicarle uma canção Oh, oh 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 Amém. Amém.